Olá princesa! Sejam bem-vindos ao meu canal, hoje de novo por aqui e hoje eu vou fazer a resenha do meu creme de pentear que é este daqui, da Belly Corpus, que eu compro lá no Remédio Natural e como vocês sabem, tudo que eu compro de novo pra usar no meu cabelo eu trago aqui pra vocês e como eu nunca vi resenha nenhuma desse creme aqui e nunca ouvi falar nesse creme, só descobri lá nós vamos falar aqui sobre ele um pouquinho o que eu achei e o que eu acho, porque eu uso ele há uns dois meses já eu espero que vocês gostem, se quiser saber tudo sobre esse creme é só que assiste no vídeo e vem comigo Música Bom, esse é o leite siliconado com óleo de argã, mas hoje é um vitamina E, brilho e macia reduz o volume sem enxágue para todos os tipos de cabelo vamos ver aqui o que a marca fala, o que a empresa fala sobre ele, né o leite siliconado Bell Corpus Cosméticos é rico em vitamina E, óleos de argã, ojô e silicone especiais que proporcionam brilho e maciez além de reparar as pontas duplas do cabelo revitaliza, desembaraça, restaura fios quebradiços, garante proteção térmica e minimiza o impacto dos agentes externos como sol, poluição, poeira, vento e cloro o modo de usar é aplicar no cabelo seco, uso o úmido, massageando, saindo até as pontas penteando normalmente, não é necessário enxágue e é isso que ele fala, vamos lá para minhas considerações não, primeiro vamos para a aplicação e depois vocês vão saber as minhas considerações que vocês vão saber o que vocês vão saber o que vocês vão saber bom, minhas considerações, eu estou literalmente apaixonada por esse hipótese ele tem 400g, gente, ele é 7 reais lá no Progrutos Naturais e gente, o meu cabelo fica cheiroso, gente, é um cheiro aí junto com o kit de leite de cabra que vocês já devem ter visto aqui no canal a resenha meu Deus, o meu cabelo fica numa maciez, gente, vocês não tem noção do grau não ele fica super definidinho, só que agora ele está molhado mas quem me acompanha aqui já sabe como é que ele fica, já apareceu um monte de vídeo aqui usando ele e realmente, eu amo esse creme, realmente meu cabelo fica brilhoso, ele fica num brilho, numa sedosidade olha gente, que lindo, eu estou, não tenho palavras para decifrar o tanto que eu estou apaixonada por esse negóciozinho esse leite de siliconado da cor Belcos ele deixa o meu cabelo dormável, meu cabelo fica maravilhoso ele fica num grau de DFT de uma semana sem largar o cabelo, eu passo uma semana sem largar o cabelo com a finalização que eu faço eu vou gravar vídeo da minha finalização atualizada aqui para vocês e ele é maravilhoso, gente, realmente vocês acharam por aí, vocês comprem e me digam aqui se funcionou no cabelo de vocês também, porque no meu cabelo eu não estou sabendo nem dar com outro produto além desse bom, e essas foram minhas considerações, literalmente eu amei, realmente tudo que tem óleo no meu cabelo maravilhoso meu cabelo acha maravilhoso, então tem óleo de argã e vitamina E também que dá uma estruturada no cabelo melhor ainda e foi R$7,00, gente, um potão de 400 gramas gente, quem tem cabelo cachéu sabe que gasta pra caramba então eu estou apaixonada por isso se você já usou, se você contou por aí, me conta aqui embaixo o preço onde vocês moram e quanto que foi, tá? e se você gostou do seu cabelo e esse foi o vídeo de hoje e se você gostou do seu cabelo, tá? e se você gostou do seu cabelo, tá? e se você gostou do seu cabelo, tá?